E aí galera, tudo bem? Isso aqui é uma novidadezinha, é um capacete da Icon, da linha da Pius Icon Na cor branca, branco brilho, bem legal Uma pintura que não amarela O capacete ficou bem bonito, com os refletivos pretos, tá? Viseira 2mm anti-risco Viseira interna Narigueira alta Entrada de ar no queixo Mais duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás, ó A forração dele é toda removível, fecho micrométrico, bavete longa Um capacete bem legal Já com viseira preparada pra pinlock, tá? Olha que legal ele aberto aí Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pampono 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Eu vou deixar o link pra vocês comprarem aí Ou ver as outras cores também, tá? Que além dessa cor, tem outras cores aí Que é novidade também Tá? Tá aí Qualquer dúvida, chama a gente tanto nas perguntas do YouTube Como pelo WhatsApp que a gente responde E pode vir na loja, tomar um café, conhecer o produto Pegar, experimentar, tá bom? Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo Até mais Tchau, tchau